O que significa sonhar em morrer e ir para o céu? Sonhar com morrer e ir para o céu junto com sonhar com a morte em geral pode ser bastante perturbador e assustador. Você pode estar preocupado que esse sonho seja premonitório. Mas não entre em pânico, não há nada para se alarmar. Os sonhos são parte de um mundo de sonho inconsciente. A psicanálise provou que nosso subconsciente usa nossas fases de sono para desenvolver uma realidade utópica e fantástica onde tudo se torna possível. Os cenários encenados não devem ser interpretados literalmente. Sonhar em morrer e ir para o céu deve, portanto, ser interpretado com cautela. Não leve as coisas literalmente. Nosso subconsciente se comunica por meio de metáforas ou alegorias para transmitir mensagens. Cabe a nós usar as ferramentas à nossa disposição para interpretar este sonho de morrer e ir para o céu e obter uma interpretação racional e pessoal. Apresentamos aqui os diferentes significados de sonhar com morrer e ir para o céu. Sonhar em morrer e ir para o céu. Um período de transição. Sonhar em morrer e ir para o céu pode representar uma mudança interna séria, transformação, autodescoberta e progresso positivo em sua vida. Você está passando por uma fase de transição que o torna mais receptivo e espiritual mudanças maravilhosas esperam por você. Você começará um novo começo por deixando o passado para trás. Você pode sonhar em morrer e ir para o céu se estiver para se casar ou se divorciar, conseguir uma promoção ou se mudar para um novo país. Se no seu sonho de morrer e ir para o céu, seu ex estava presente, seu subconsciente está tentando fazer você perceber que esse relacionamento acabou e você precisa seguir em frente. Sonhar com a morte e a ida para o céu revela que você está passando por uma mudança significativa em sua vida. O relacionamento que você tem com sua família evoluirá para uma nova dimensão. Você está voando no ninho e removendo-se de sua influência. Sonhando em morrer e ir para o céu. Uma personalidade destrutiva. Metaforicamente, sonhar em morrer e ir para o céu pode ser visto como o fim de seus velhos hábitos, excentricidades, comportamento prejudicial ou outras facetas de sua personalidade. Sonhar em morrer e ir para o céu não é então uma morte real, mas sim o fim de algo. Nesses sonhos, a coisa que morre é representada por um dos detalhes que o cercam. Sonhar em morrer e ir para o céu pode revelar que você precisa crescer e acabar com sua imaturidade. É hora de você cumprir suas obrigações e começar a se comportar como um adulto. Sonhar com a morte e a ida para o céu também pode significar que sua criança interior está sufocando e você não está permitindo que ela se expresse. Sonhar em morrer e ir para o céu. Um chamado para acordar. A natureza assustadora da morte em um sonho pode ser, por si só, um aviso. Sonhar com a morte e a ida para o céu é a maneira que sua mente inconsciente usa para chamar sua atenção. Você está enfrentando um problema em sua vida desperta que requer total atenção. Não precisa fugir, é hora de assumir a responsabilidade. Para algumas pessoas, sonhar com a morte e a ida para o céu pode ser um alerta de saúde. Se você tem evitado as consultas médicas atualmente, é hora de reagendá-las. Sonhar com a morte e a ida para o céu implica que você também precisa fazer mudanças em seu estilo de vida ou rotina de dieta. Um dia você vai pagar por seus excessos. Sonhar em morrer e ir para o céu. A fuga, sacrifício ou uma consciência necessária. Sonhar em morrer e ir para o céu pode sugerir que você está tentando desesperadamente se livrar das responsabilidades de sua vida. Você está enterrando sua cabeça na areia, mas seu subconsciente está lá para chamá-lo à ordem. Isso pode envolver obrigações e responsabilidades pesadas de suportar e entristecê-lo. Sonhar com a morte e a ida para o céu também pode revelar que você está em um relacionamento íntimo complicado e não sabe como resolver as coisas. Em alguns casos, sonhar em morrer e ir para o céu é um sacrifício pessoal. Você sente que está sempre colocando os outros à sua frente e nunca recebendo nada em troca. Obviamente, essa situação não pode durar. Cuidar bem de si mesmo é também uma forma de cuidar dos outros.